Olá povo de Deus, Pais do Senhor Jesus, sou o pastor e cantor Alexi Gomes e eu quero dizer a você que você vai assistir agora um vídeo desgraçado entre eu e meu amigo Giovanni da Viva Algo muito forte, foi um povo espontâneo. Segue! É forte, Brasil! Vem comigo, vem comigo Comigo dando glória Tô sentindo a presença aqui de Jeová Todo demônio oculto não vai suportar Não vai suportar Direto de Brasília ele veio cantar Meu amigo, olha lá Deixa Deus te usar Eu tô sentindo mesmo na casa Aqui nesse lugar Vai! E já desceu milagre E já desceu vitória O anjo dá pra te entregar Já desceu milagre E já desceu vitória Hoje mesmo o anjo vai te entregar Olha! Vai visitar você Vai sim! Vai visitar você Ele vai! Vai visitar você agora Entra! Entra compartilhando pro Senhor te usar Entra na marcha Entra no fogo Entra compartilhando para receber reno Entra na marcha Entra no fogo Entra compartilhando para receber reno Entra na marcha Entra no fogo Vai receber no teu reno Entra no fogo Entra no fogo E aí! Direto da casa De Giovanni Brasaviva Já que o falou de casa Cozinha de fogo Ei! É casa, é casa, é casa de oração É casa, é casa, é casa de oração Não é casa, é casa, é casa de oração Esse lugar é o lugar santo É casa de oração Vai! Casa de oração, esse lugar aqui é santo É casa de oração, é casa de oração Esse lugar é casa de oração Aqui não é lugar pra passear Esse lugar é santo, é lugar de adorar Aqui não é shopping, sempre vai dar dimensão Esse lugar aqui é santo, é casa de oração É casa, é casa, é casa de oração Esse lugar é casa de oração É casa de oração, é casa, é casa de oração Esse lugar é casa de oração E pra você que veio aqui só pra ficar aí Eita! Botando papo em tira com o irmão do lado Já não te contou e agora manda eu te dizer Larga a avena dos outros e vem se converter Vem, vem, vem se converter Vem se converter, vem, 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 vem Se converter, vem, 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 É casa de oração Quem é pentecostal já vai compartilhar Quem é pentecostal já vai compartilhar Quem é pentecostal já vai compartilhar Começa a compartilhar e vai A tua vitória já chegou de carro forte A tua vitória já deixou de carro A tua vitória hoje já desceu de carro forte Pega esse malote Pega esse malote Pega esse malote A tua vitória já deixou de carro forte Pega esse malote Pega esse malote Pega Vitória já chegou do carro forte Já chegou, já chegou, já chegou de carro forte Já chegou Já chegou do carro forte General tá passando aqui também Vai passar Música de trabalho, meu colega, vai Entra general, passa general Desse general que vai quebrando o ponto mal Entra general, vem no meio dessa igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Entra general e vai quebrando o ponto mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da cidade Passa general, passa general Ele está passando o voo junto das irmãs Passa general, passa general Ele está passando em cima do ministério Passa general, passa general Ele está passando o voo junto das irmãs Ele está passando o voo junto das irmãs Passa general, passa general Mas olha quem vem entrando no meio da igreja O general está passando o voo junto das irmãs O general está passando o voo junto das irmãs O general está passando o voo junto das irmãs O general está passando o voo junto das irmãs Compartilha aí! Olha aí, vai! O Gabriel é daça, ninguém merece Barulho de pandeiro, barulho de tantã Barulho de viola, barulho desse tantã Em manto de fogo, olha barulho de tomitante É no barulho desse tantã que Jesus vai dar em moral Pode bater, pode tocar Deus recebe, o teu louco pode bater, pode tocar Deus está recebendo tudo nesse lugar Mas a farinha da panela não se acabará O azeite da botija não vai te faltar A farinha da panela não vai te faltar Eita! O que é isso aqui? Mas a farinha da panela não acabará E o azeite da botija não vai te faltar Alimenta a panela 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 não vai te faltar Até os homens tão ficando afeminados E a louva com o prédio de varão Meu Deus, eu não entendo por que tanta confusão Homem com homem não se deitará Veste de mulher, tu não vestirá Essa palavra para o povo de Rael Quem revelou é o Deus que tá no céu O jeito não é dar uma saída com você O jeito não é dar uma saída com você O jeito é a hora pra você se converter Escuta! Domingo, amanhã, a partir das duas horas da tarde Eu e o cantor Alex Gomes vamos estar fazendo uma live ao vivo Direto da comunidade do Vitigal, lá na Laje Vai ser muito forte! Amanhã é sábado! Eita, amanhã não! Domingo, domingo! Domingo, domingo, domingo! Domingo, depois da vigília Duas horas nós vamos descansar pela manhã E duas horas nós vamos fazer uma live E essa live vai abalar o Brasil Lá lá no Vitigal, que paisagem linda Vai ser muito forte o que deu a fazer Vamos lá! Eu tô sentindo o meu irmão que tá fluindo E essa garrafa de cachaça tá escudindo Eu tô sentindo o meu irmão que tá fluindo Essa garrafa de cachaça tá escudindo Ah, 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 ele diz que é macho mas é pra molumitar Ah, 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 ele diz que é macho mas é pra molumitar Ah, 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 ah Ele fumava maconha, mas Deus libertou Ele fumava crack, mas Deus libertou E agora ele é servo do nosso Senhor Tiro pra todos os lados, o caveirão tá subindo Mas de joelho quando ela pede pra Deus libertar os seus filhos Ela é mãe de oração, quando ela olha o povo desce E o milagre na favela acontece Quando ela toca o joelho, o varão desce na terra E o livramento vai lá dentro da favela Quando ela toca o joelho, o inferno ela incomoda E o livramento vai descendo aqui agora Meu Deus, me tira desse sofrimento Eu não aceito meu frigo no movimento Meu Deus, me tira dessa tempestade Eu não aceito meu frigo na bandidagem Meu Deus, me tira desse sofrimento Eu não aceito meu frigo no movimento Meu Deus, me tira dessa tempestade Meu Deus, eu livramento e me honrou Agora minha filha virou serva do Senhor Meu Deus, eu livramento e me honrou Agora a prostituta virou serva do Senhor Meu Deus, eu livramento e me honrou Agora meu marido virou serva do Senhor Olha aí, olha Olha lá Quem está pregando é aquele jovem que estava na boca traficando Eita! Meu Deus, que maravilha É aquela jovem que cheirava com a boca traficando Olha lá Quem está cantando é aquele jovem que estava na boca traficando É ele mesmo Olha lá Meu Deus, que maravilha É aquela jovem que cheirava com a boca traficando Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem alguém caminhando por cima do mar Eita, perdoa Olha lá Ele vem caminhando por cima do mar Olha lá Olha lá Tem alguém caminhando por cima do mar Olha lá Olha lá Ele vem caminhando por cima do mar Eita! Eita! Jesus diz ao discípulo para irem navegar Entrei no barco e espere do lado de lá Depois eu analiso Eu para o monte orar E o barco já estava lá no meio do mar E as pontas a soltava E o vento a soltava A culpa se virava Mas dele Deus cuidava Guarda a briscilha no meio da madrugada Apareceu um fogo e ele se movimentava E de repente alguém viu caminhar Um homem todo de branco andando em cima do mar E alguém gritou Meu Deus, é um fantasma E está vendo? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E aqui é alguém caminhando por cima do mar Olha lá Olha lá Ele vem caminhando por cima do mar Então vai na direção Ele vem caminhando na sua direção Não está vendo? Então vai com atenção que ele vem caminhando na sua direção Você que vai pra vigília É pra você Amanhã, eu sou meu amigo Jackson Estamos na Vigilão dos Presentes Quebrando tudo Diego, Senhor Deus abençoe Todos estão convidados Amanhã, Vigilão dos Braza Vai parar o Rio de Janeiro, vai parar o Brasil É o primeiro de mundo Isaías do Cavaquinho está aí também Deus abençoe Isaías Estamos juntos Isaías não pôs dar hoje o Cavaquinho dele, deu uma banha E não descobriu o que é Mas Isaías, estamos juntos E misturado Ai, 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 ai Daqui a pouquinho nós vamos encerrar Porque Alex vai pra Piabetá E eu vou pra Nova Iguaçu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vai ser transmitido no YouTube do Giovanni Mas além do Vigilão Vigilão, você que não vai pro Vigilão Entra no meu canal Giovanni Braza Viva E já assina aí Você que vai pro Vigilão Você que não vai Você que não vai pro Vigilão Você que não vai pro Vigilão Fica ligado no Vigilão, vamos lá Ô Glória No canal do Giovanni Braza Viva Lá no YouTube Ei, ei, ei Ô profeta, profeta Deus tá mandando eu te falar E pega agora essa mensagem Senão ele vai te cobrar Profeta Ô profeta, profeta Não adianta tu fugir O que que é isso, Brasil? Pois aonde te esconderes Pois aonde te esconderes Ele vai atraver de ti Ô, ô, ô Vai te achar na madrugada Te achar fora do marco Vai te achar no forão Vai te achar onde tu fores Te achar que é no mundão Tu é vaso, escolhido Tu é vaso, escolhido É profeta Vai te achar na madrugada Te achar fora do marco Vai te achar no forão Vai te achar onde tu fores Te achar que é no mundão Levanta agora e marcha Marcha com o varão Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Guerreiro é profeta Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra O Senhor tá falando Marcha na terra Marcha na terra Na terra Na terra Na terra Marcha na terra Marcha na terra O Jackson tá perguntando Que horas vai começar A vigília amanhã A partir das 21 horas Vai começar a vigília Você tem que chegar cedo Isso Pra poder conseguir lugar, irmãos Porque vai ficar pequeno ali Deixa eu ajeitar aqui Não vai caber não, gente Deixa eu ajeitar aqui Aqui no centro de Belfort Rocha, é isso mesmo? Centro do lote 15 Centro do lote 15 Viu? Oportunidade única Vai ser forte Vai virar, meu irmão Ó, rua, anota aí, ó Rua Mariana Lima Número 13 Belfort Rocha É no centro do lote 15 Vem? Divina com o Duque de Caxias Lugar fácil, acesso Pode vir tranquilo Que vai ser bênção E tô aqui com Tô aqui com esse homem de Deus Um dos maiores cantores Escolhendo o fogo Dessa nação Pastor e cantor Alex Gomes Pastor agora Presidente de uma obra Junto com a sua esposa Aí Brasília Recanto das Ermas Sei que quando for em Brasília Recanto das Ermas Igreja Mares Qual a sigla? Significa? É lá na Mares Ministério Apostólico Remanescentes Do Espírito Santo Quadra 303 Conjunto 2 Lote 1 Ali no centro Ali de Recanto das Ermas Na rua principal Passa lá Que vai ser forte Deus vai impactar a tua vida E amanhã Amanhã eu quero dar um bom tempo Pro cantor Alex Vai ser esse negócio aí não De ah Canta uma musiquinha não Nós queremos ouvir Que o povo do Rio de Janeiro Tá com saudade Ó então Tô Alex Gomes Vai ser forte Vou deixar tudo lá Casa de oração A roda de rachada Do conceito De general Deixa ele Vou mergulhar Vai ser forte Ele vai cantando Um sucesso dele também Que explodiu na boca De muita gente aqui Vai ser Maris Filha Vai ser forte Então conta com a tua presença Vamos sair daqui agora Amém Compartilha essa live Deus abençoe você Amanhã Você que tá perguntando aí Essa blusa aqui É a blusa do Vigilhão Se você quiser adquirir Chama aqui nos comentários Lá na hora Vai tá Vem cedo Já tá vendendo lá né Lá na hora Vinte e cinco reais Tem azul Tem branco Tem vermelho Tem roxa Tem rosa Tem tudo Tudo é das coisas Deus abençoe A paz do Senhor Jesus Receba aí Tchau 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 Tchau